Provedoria Direitos Humanos na Justiça relata indício forte e má gestão. Sistema Controle e Ministério Saúde, NBLA, eficaz. Provedora Direitos Humanos na Justiça, Jesuína Maria Gomes, confirma. Equipa PDHJ, Haloona Monitorização, Vacina AstraZeneca, Caixa Tolo, NB Conselado e Armazém Hospital Nacional. Provedora, equipa identifica indícios fortes com má gestão, sistema de controle e Ministério Saúde, a eficácia. Situação, PDHJ considera, viola Direitos Humanos, cabe para Direitos Saúde. E o PDHJ recolha na informação preliminar, mas o Instituto Geral do Estado, agora o processo de investigação vai dar, e também o resultado de investigação, o Instituto Geral do Estado União. O Instituto Geral do Estado, a informação preliminar no PDHJ, é que a gente vai mostrar que tem indícios fortes com mal gestão. Né, liga barilha, controle, sistema de controle, NBLA, eficaz, e na verificação, barilha, vacina, torna, antes da zona barilha, tenne cidadão, cira, tu e lorge, tem que verificar o lugar, vacina, amplo, cira, 2, né, né, preenche requesitos que tu calei. na bela zona tem, mas foi descobrir que está indo para a rua congelado. Depois, a sua recomendação ao seu EMS é que a vacina não é a eficácia rota. Não é a indicação forte para violação de direitos humanos, que não é o direito da saúde. Também o Estado tem o dever e a obrigação a sua prestação para o cidadão, que não é o direito da saúde. O Estado tem a responsabilidade do governo garantir a condição dos equipamentos que a vacina tem que ir a condição um dia antes que o cidadão se a palavra acontece no hospital Guido Valadares. PEDA Gazota recomenda ao Ministério da Saúde a análise que a vacina não é a eficácia para que o cidadão obriga a vacina da idade. Antes, a bancada da oposição, o ministro da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, atu resigna-an. Também consegue controlar a vacina AstraZeneca, mas também continua oferecendo o batimorão será. Ernestina Gui, no Miguel da Costa, Baer Tetel.